Opa gente, bom dia. Estamos aqui agora com o nosso primeiro empresário do PES 2018. Vamos dar uma olhadinha aqui. UEFA Champions League. Olha aqui, a nova temporada já começou, a fase de grupos da UEFA Champions League já está disponível. Pontuação do pontapé inicial. Esta campanha chega ao modo MyClub e no Pro Evolution Soc, um produto licenciado oficialmente pela UEFA. É a emoção da maior. Empresário especial, lista de técnicos, Copa do Desafio contra o Computador e Copa do Desafio online, ok? Então vamos lá, do dia 14 de setembro até o dia 21, uma semana, o empresário especial UEFA Champions estará do grupo AD. Estão disponíveis os jogadores, bola prata ou superior, dos 13 clubes em destaques. Jogadores obtidos nesse empresário especial estão no nível 30. Pronto, legal. A lista de técnicos estarão disponíveis de 5 técnicos que comandam os clubes em destaque. O PES MyClube começou. O que é que eles... Aqui, ó. A nova temporada finalmente começou. Vamos comemorar a ocasião especial em uma competição de inauguração. Copa do Desafio contra o Computador, Copa do Desafio online. Horários exatos podem ser alterados pela manutenção, papapá. Vamos ver dentro, né? Vamos ver. Problema na obtenção do TecnoMod MyClub. O especial da campanha... Deixa eu ver. Chegou a campanha do adiantado do MyClub. Você pode obter um empresário especial UEFA Contotto 2016 a se concluir o tutorial do MyClub antes de 5 de 10 de 2017. Acho que é 14h59. Se você pode obter um empresário especial UEFA Contotto 2016 a concluir o tutorial. Uma... Use essa campanha para se adiantar e arranjar ótimos jogadores. Você receberá a sua recompensa pela caixa de entrada, menu do MyClub, contrato empresarial, pressione lista de alvos. Vamos ver lá. Mais uma aqui que foi disponibilizada. Estou com muita pressa aqui porque preciso trabalhar. Não sabia que tinha empresário agora, mas sem problema. Vamos ver por dentro aqui como é que está. Essa demorinha para entrar um pouco. Viu, gente? Somente tirando a dúvida de alguns aí. Não está aparecendo ainda olheiros. Opa, me parece que não está conectado. Não está aparecendo ainda olheiros. de clubes, talvez nações também, porque ainda simplesmente não está habilitado. Mas haverá sim. Haverá sim. Sem sombra de dúvida que haverá. Parece que não está conectando ao serviço ainda. Não está conectado ainda. O serviço está indisponível. O serviço está indisponível. No momento, o serviço está indisponível, o que está dizendo aqui. Nós estamos conectados, no entanto. Não está conectado. 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 Então como vocês podem ver Ainda está indisponível Legal? Então é isso aí, vou terminando por aqui Infelizmente não vai dar para entrar Por causa desse probleminha Então um abraço aí, mais tarde quando eu chegar Eu faço um vídeo mostrando todo esse Esse empresário que chegou agora Legal? Então um abraço a todos, tchau, tchau Fiquem com Deus E vamos ver se esse servidor volta a funcionar logo